É galera, então é isso né Então é isso Então boa noite a todos Hum 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 Tá bom, boa Hum 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 E agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Essa música é muito boa Muito boa Realmente foi a música que mais pediram aqui Então Tá feita Tá feita Mal menos né Eu Queria estar com a voz um pouco melhor pra cantar Hoje Mas tô bem cansadão assim Então Essa música realmente vai ser Cantada mais ou menos assim por mim hoje Mas Numa próxima eu canto ela direito Do jeito que ela merece Mas ela é muito boa Galera então Muito boa noite a todos Boa segunda-feira pra vocês Boa semana pra todo mundo E Bom Tô esperando vocês essa semana Essa semana É Tem bastante coisa pra fazer Essas músicas que vocês estão esperando Que vocês estão pedindo aí pra sair Vão sair já já É Agora em maio deve sair Deve sair a do Felipe Deve sair a do Luan Deve sair mais algumas outras Então Aguardem que vem aí E em maio também tem outra parte do DVD de 10 anos Que vem a A próxima Pedimos a música nova que você escreveu Ah eu fiz algumas esses dias Eu fiz algumas Mas é isso Então tá galera Então muito boa noite a todos Bom descanso Boa semana Durmam bem Vai dormir todo mundo agora que tá tarde E é isso